A capa de sapatilha CID Thermo Cover, poliéster e elastano, protege muito do frio. Tem um zíper na traseira e mais o velcro dando acabamento para a peça. O interior dela é em fleece, ou seja, esquenta bem o seu pé durante a pedalada. Reforço em partes importantes para evitar o desgaste e os furos para o seu taco e o seu calcanhar.